Daniel Silveira pensou que ia ser solto só que não só que não, tá plantando árvore tem que plantar as árvore antes e carrega com duas uma árvore com cada braço vai andando ali sensacional sim cara, tá aqui ó Daniel Silveira pensou que ia ficar livre rapidamente, mas não é bem assim não, tá, quer vir pra rua vai plantar as árvores na colônia agrícola em Magé, no local detentos participam de um projeto de replantio de árvores nativas da Mata Atlântica imagino, o Daniel Silveira plantando árvore cara, embaixo de sol em Magé preso desde viver, mas tá se ressocializando aprendeu inglês, tá com shape da hora, aprendeu violão foi amiguinho do Gabriel Monteiro melhor shape da vida melhor, agora vai melhorar cara, o shape dele ainda por cima com esse treino levantando tora de árvore mano, vai ficar arriscado vai sair sem camisa pra mostrar logo de cara como ele tá foda no shape tá viril preso desde fevereiro de 2023 o ex-deputado Daniel Silveira foi transferido nesta terça para a colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos em Magé na Baixada Fluminense não faz quase calor não em Magé no local detentos participam de um projeto de replantio de árvores nativas da Mata Atlântica a transferência ocorre após decisão de Xandão do STF que analisou documentos como um laudo indicando que o ex-deputado é apto para atividades nesse modelo claro que é o maluco é o boi de terno se ele não for apto para plantar árvore nativa da Mata Atlântica em Magé quem vai ser? o Marcos Duval que não né com a decisão ele passa para o regime semiaberto o Marcos Duval se for pegar esses trampos aí para diminuir pena e tal vão mandar ele entregar roupa íntima dos prisioneiros entendeu aí ele vai ser apto o Marcos Duval com aquela necessaire cheia de remédio lá ele tem que ficar ele tem que ficar responsável por passar roupa íntima de preso na decisão é observado que a PGR se manifestou favorável a transferência que Daniel reconhece que suas atitudes que resultaram em sua prisão foram atos impensados e que deveria ter tido mais filtro em suas ações visto que ocupava cargo público não imagina Daniel pode continuar assim Daniel Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado em abril de 2022 por estímulos a ato antidemocrático e ataques a autoridades e instituições ele foi preso no ano seguinte em razão do descumprimento das medidas cautelares definidas pelo tribunal como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais o Daniel Silveira falou também que ele já tem a oferta de trabalhar num escritório e que ele queria trabalhar nesse escritório vai trabalhar mas depois de plantar a árvore da Mata Atlântica lá em Magé com 40 graus em cima da careca o Daniel Silveira depois pode procurar um trampo no escritório com ar-condicionado mas até lá vai replantar a árvore nativa da Mata Atlântica em Magé sim tá aí o Daniel Silveira que achávamos que seria solto que estaria em liberdade gozando da sua liberdade fazendo a saudação romana também ele fez deve ter feito muita saudação romana com o Gabriel Monteiro cara você gosta de paçoca? a saudação romana com o Gabriel Monteiro a Mari fala vai replantar pra compensar a boiada que ajudou a passar é cara bem didática essa punição ao Daniel Silveira o Tato Dutra é capaz de falar que o Daniel Silveira foi mandado pra Gulag duvidam? não, não duvido não duvido não duvido nem um pouco do jeito que as pessoas são é Maria Helena tem uma aqui um comentário interessante melhor mantê-lo preso se está até conseguindo melhorar tanto assim está aí um preso que está conseguindo se ressocializar conseguindo melhorar dentro da cadeia é um exemplo o Daniel Silveira eu acho que o Daniel Silveira deveria ser um exemplo a ficar pro resto da vida lá porque ele vai sair um homem renascentista quando ele sair da cadeia vai saber construir barcos carros tocar violão piano arpa fazer contas inimagináveis ele vai declamar poemas um homem assim com H homem com H com H maiúsculo eu aproveitaria o shape do Daniel Silveira que está com o melhor shape da história de acordo com o advogado dele para que o Daniel Silveira ganhasse uma vaga do Estado virasse servidor público mesmo do Estado para ser replantador oficial de árvores nativas da Mata Atlântica colocar o Daniel Silveira cada temporada numa cidade vai para Magé em um momento depois vai para Cubatão plantar árvore entendeu faz o Daniel Silveira ter alguma serventia pública eu acho uma boa ele plantar árvore nativa eu acho uma boa você não acha não? eu acho que vai ter uma serventia porque aí ele não pensa e o Daniel Silveira não pensando ele não faz merda e não fazendo merda ele não volta para a cadeia porque se soltar o Daniel Silveira com acesso à internet em seis meses ele está preso de novo talvez até com saudade do Gabriel Monteiro a Deolane durou um dia fora da cadeia quando ele souber que o Rodrigo Amorim ficou em último na eleição do Rio de Janeiro que tem muito bolsonarista que foi largado no meio da BR pelo Pablo Marçal ele vai falar cara sei lá acho que às vezes é uma boa voltar para a cadeia viu? Andressa Silveira Andressa depois não diga que a gente fala mal dos nossos seguidores maravilhosos aqui é você que está se colocando nessa posição tá? é pior que eu faria o Daniel Silveira se ele não fosse quem é meu Deus pois é chota e pau não tem ideologia já morei em Magé calor extremo de dia canal Rafael Oliveira pô ainda vai pegar um solzinho ficar corado vitamina D direto ó falando em saudação romana haverá caminhão da fatal na porta da festa não sei não sei acho que não a Maria Helena fala é o Rodrigo Wilbert do mundo invertido imagina o quanto que ele não usa de protetor solar para colocar nessa careca enquanto está plantando lá em Magé olha o tamanho da cabeça desse filho da puta cara parece uma bola de basquete car pode parameters misschien t é Pan Qu Inn Oke